Ai ai, esse vídeo foi legal, o Airplane aqui foi bem legal, gostei pra caramba aqui, outro vídeo, tanto com a loba né, foi com a loba mas agora não tá mais aqui e... espera, Airplane 2? O que seria isso? Airplane 2, o segundo jogo do Airplane? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fala ai galera, o Solote aqui e trazendo mais vídeos pra vocês aqui no canal, dessa vez continuando com a série aqui de Stories do Roblox e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu tô com essa nova skin aqui, esse novo avatar aqui que eu fiz que não ficou mil maravilhas aqui, que eu finalmente consegui Roblox mas eu acho assim que ficou aceitável não tá a melhor coisa do mundo mas tá aceitável então hoje a gente vai jogar aqui Airplane 2 e... mano você pode por favor sair da minha frente? Não Ok, continuando a gente vai jogar Airplane 2 aqui no Roblox aqui, que é esse jogo bem legal aqui e hoje a gente vai jogar Airplane 2, já falei, então não vamos perder tempo e bora lá Opa, já tamo aqui, a gente tá aqui ó, no Airplane 2 Agora a gente precisa achar o nosso banco, porque aqui no Airplane 2 é um banco pra cada um Então vamos achar aqui o que tá no meu nome? Qual que tá no meu nome? Aqui, aqui, do lado desse bacon aqui Olá todo mundo, sejam bem-vindos novamente E a Airplane 2 Tá ali o nosso... a... a Kay, que é o nosso piloto, a nossa piloto É... infelizmente esse aqui não é traduzido, então é inglês e não tem muita coisa aqui que eu possa traduzir E... eu não tô entendendo muito bem o que ela tá falando, mas é o seguinte Eu queria mostrar aqui algumas coisas aqui do meu avatar, que é... primeiro É... eu tenho essa orelha aqui de... é... de felino... é... pintado, né? E eu tenho uma cauda Essas são as minhas especialidades aqui do... do... do avatar Esse não é... o último avatar... o avatar definitivo que eu vou usar pra sempre Mas... é o que tem por agora Tipo, mais pro... pro futuro aí... a gente possa... quando eu tiver mais robux, talvez aí... Eu possa gravar mais alguns vídeos aí que eu tenho... que eu... que o meu avatar mude, né? E... tá... agora... nada de chat Deixa eu ver o que tem aqui no chat Ah, eu esqueci que não dá pra ver, caramba É... por favor... ache a sua cadeira... e... sente nela... porque vamos... ultrapassar uma área de alta turbulência E... senta logo, senta logo, caramba, senta! Senta, tu vai morrer! É... 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 eita, pega! Quando falaram que ia ser de alta turbulência Eu só não pensei que ia virar... o avião... mas beleza O cara que ele... Como você viu aqui... Ele... ele... ele perdeu vida Obrigado pela sua cooperação Ok, agora a gente já pode sair... pode vasculhar aqui É... não pode passar essa porta... que droga Mas beleza... dá pra passar aqui? Também não... mas beleza Aqui ele tá falando... eu não sei realmente o que ela tá falando Aqui, já dá... Que... que tem aqui? Ah... é... área do serviço que tem umas vassouras aqui E... hum... O que que é que ele é ali? Eita... Hum... e... lembre-se Alguma coisa que eu não entendi Eu vou tentar traduzir aí O... na verdade eu não sei É... eu vou tentar traduzir o que eles falaram aqui Porque... Talvez seja alguma coisa importante Seja bem-vindo ao presidente... ao... avião presidencial E... parabéns... Hum... Hum... O seu país está agradecendo? Siga-me para a próxima sala Eu vou te dar algumas instruções Ok Bora É... aqui, né? Eu acho Beleza Vamos vir aqui É... o presidente está... pronto? Ok Beleza A gente precisa... a gente precisa esperar na... sala de jantar? É... O presidente é muito especial Ok Ele... ele é... ele é muito fácil? Como assim muito fácil? É... Tá... não causa problema no avião? O presidente... tá... você precisa esperar E não quebra o vidro... Ah... Justo quando ele falou... o Bacon falou Tá... isso aqui é muito perigoso A gente precisa... a gente precisa pegar uma vassoura? Ah é... naquela sala lá de serviço, né? Pega... pega a vassoura... pega a vassoura... pega a vassoura... Pega... 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 Pegou? Ah... peguei... 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 vai arruma arruma aqui é conserto aqui conserto aqui conserto aqui conserto aqui é beleza beleza foi tá está tudo limpo por favor tá presidente está pronto agora é por favor me me siga para a sala de jantar então a intenção aqui não é a sala de jantar então beleza bora lá e vamos lá beleza tá aqui é só adiantar e onde está o presidente ó aqui o presidente olha só o presidente é o donald trump é o trampo isso aqui a única diferença que o trampo é laranja ele é rosa mas beleza construa um muro a eu falando eu não entendi o que eu falei me desculpe é o hábito aqui faz muito sentido né uma piadinha que eles fizeram anyways eu como bem-vindos para o meu meu nome é ronald olha galera eu sou o presidente do robloxia state do estado de robloxia ok é a nós somos heróis dessa nação ok eu não sei porquê a gente tem um um delicioso uma deliciosa comida pera aí desculpe muito por interromper você senhor presidente ok é o a comida não está pronta é o que escolha um chefe aí para para esse plane para esse avião a gente tá a gente vai precisar pegar um de nós que o que não 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 chame no chame eu sei que você não é o mais presidente mas por favor a é não não se eu será eu que bom então vamos ver o que que o que que o cara vai fazer mas senhor presidente eu nunca cozinhei na minha vida e é você vai ter que aprender é isso e se ferrou otário é o verde aqui o que que você vai cozinhar senão você não vai eita o cara ali pera pera aí eu preciso fazer um monte aqui eu vou da palma vamos lá vamos bater pau para ele para ele ter sorte aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai você precisa você precisa aprender a cozinhar em o o o cara verde aí vai o amarelo beleza o a sopa precisa de tomate pega tomate pega tomate o tomate isso aqui na tomate é uma maçã pega tomate que louco pera eu vou ver ele aqui pela última vez adeus cara você vai morrer desculpa é tchau ai 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 f nos comentários pelo homem que não cozinhou mas beleza pelo menos a gente tem comida agora então bora lá e olha o cara aqui ele tá morto aqui ainda tadinho dele mas beleza aqui ó sopa um sopinha tomara que não tenha tomara que tenha peixe aqui eu gosto de peixe quer dizer o ocelote gosta de peixe mas o o o ocelote na vida ela não gosta de peixe não mas esse aqui gosta de peixe porque ele é um gato então beleza vamos comer logo esse peixe e deu reset sério deu reset tá aproveite ok senhor ronaldo senhor presidente ronald beleza ronaldo mas beleza vamos lá tá aqui ó um tava uma delícia um que coisa mais gostosa que tava essa sopa aqui amei e beleza eu sou muito idiota eu tô muito idiota agora mas beleza por favor é siga a sala de computa a sala de computadores aqui a sala de computadores com aqui ó o que é qual mas querendo vamos lá ok está aqui a sala de computadores com beleza 쳤 você quer ver a sala de computadores comEtna da sala de computador Na suíte presidencial. Na ordem de proteger o presidente. Agora você terá que achar o código. Ok, vamos lá. Eu vou colocar tudo verde. Tudo verde. Porque verde é sempre a cor do raque. Ué, roxo? Beleza, vamos tentar aqui roxo. Beleza, já foi roxo. Parece que é esse roxo aqui. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. E foi. Foi, né? Foi. Foi. É beleza. Uau. Você realmente fez um... Você realmente descobriu o código. Ok. Acho o presidente na próxima sala. Presidente Ronald. Que seria Donald, né? Mas como não é o Donald Trump, esse aqui é o Ronald, é diferente, ele, em vez de ser laranja, é rosa. Olá, de novo. Não entendi. Mas beleza. De qualquer forma, vocês são convidados muito especiais e podem dormir no quarto dele? Caraca, que isso? Hum... Ah, ela já achou as chaves aqui, ó. Kenz... Kenz... Por que que as pessoas escolhem nome tão estranho assim? O meu? O meu é Bielzinho 5 e 6. Não é estranho. Essa conta aqui é antiga. Se fosse novo assim, eu teria colocado, sei lá, alguma coisa o celote aí. Mas beleza. É... A gente pode passar a noite aqui? Olha, que legal. Ó, tem um papel aqui, que que é? Olha, veio uma abinha ali de papel. Será que tem alguma coisa... Ah, não. Não dá pra sair aqui. Mas beleza. Tá aqui, a gente precisa coletar 7. Tá aparecendo Slenderman agora. Mas beleza. Pera aí, deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Him... Eu vou colocar qual é a tradução ali embaixo de Him, porque eu não sei direito o que que é. Eu até tenho uma ideia do que que seria, mas não sei explicar direito. Mas beleza. Vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer agora. Galera, na minha opinião, esse story aqui é o mais fraquinho, assim, de história, assim. É o mais... É o mais... Tipo assim, ele é o mais curto, fácil e fraco que tem dos stories, na minha opinião. É esse aqui. Como eu já disse pra vocês, meu favorito é Breaking. É... E esse aqui seria o meu não favorito. É... Galera, a cortina. Pera aí. Cortina? Ah, não. Vai dizer que é o monstro. Que é o monstro. Hum, é o monstro, galera. É o Ronald aí do... 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 Do Airplane 3. Ah, não. É o monstro. Vai, corre, corre, corre. Você já teve uma experiência com isso, ocelot. Vai, corre, 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 corre. Corre logo, caramba. Também precisa fugir, porque senão vai começar alguma coisa aqui. O quê? Não, fogo. O quê? Fogo, fogo, não. Vai, eu não quero virar petisco de gato. Eu não... Aqui nem é a China. Ocelotos nem vivem na China. Mas beleza, bora, 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 bora. Eu tenho uma cauda. Eu nunca vi ninguém no Roblox com cauda, galera. Ih, vai, 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 vai. Passa logo, passa, logo, passa. Passa, 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 passa. Meu Deus, tô com muito medo, galera. A gente não pode morrer agora. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Tá aberto ali, tá aberto ali. Bora entrar, bora entrar. Beleza, vamos aqui. E vamos subir aqui, porque deve ser aqui, né? Aqui é um ponto mais alto e deve ser aqui que a gente precisa ficar, né? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, eu só tô fingindo que eu não sei pra ficar legal o vídeo. Agora que eu revelei, né? Mas beleza, vamos fazer alguma dancinha aqui? Não, isso aqui não. Beleza. Smile face aí da menina. E bora fazer aqui um emote aqui casual. Eu tenho uma cauda. Eu gostei desse, desse, desse avatar aqui porque eu tenho uma cauda. Isso é muito legal. Eu nunca vi ninguém que tenha uma cauda. Olha, a gente tá fazendo ao mesmo tempo, olha. Eita, né? Não é ao mesmo tempo assim. Eita, pega, tá subindo aqui, eu não percebi. Caramba, como que eu não percebi isso? E é, a gente tá seguro. Mas beleza, vamos ver o que que vai acontecer agora. Beleza. Ó, tem outro papel aqui. Bora pegar. E agora tem do. Ok. Não sei o que significa do direito, mas... Colocar aí no tradutor pra ver o que que é e vou colocar aí no vídeo. Olha, o telefone. Galera, o telefone tá tocando. Olá? Ah, eu tô falando. Tem alguém aí? É... Ei, galera. Eu sou... Eu... Picked up... O que que pique? Algo terrível tá acontecendo nesse avião. Você... Você não sei? É... É... Ok. Beleza. Tá, a gente precisa ir pra... Sala do piloto. A cabine do piloto, na verdade. O problema é que a porta tá trancada. Hum... Sempre a porta tá trancada, né? Então abre a... A gente... É... Me dê um minuto pra... Pra... Abrir a porta. Mas beleza. Eu tenho certeza que vai aparecer um monstro aqui. Ih, ela sabe do monstro. Ok. Abriu? Abriu? Abriu, hein? Abriu? Abriu. Abriu aqui. E... Como... No break-in... Duas meninas estão aqui. Ah, você não vai conseguir passar... Agora. Você não vai conseguir escapar agora. Ih, é o monstro. Oh, não. Eu sabia que alguma coisa de bosta ia acontecer. Mas beleza. Cadê o monstro? Ah, é o monstro, galera. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora. Vem não, senão eu vou comer a sua língua. Desculpa. Desculpa. Eu não queria fazer piadas ruins desse jeito. Mas beleza, vamos fugir aqui porque a gente precisa fugir. Tem 40 segundos ainda. Meu Deus. Eu passei pelo monstro. Eu tomei dano. Não. Será que ele vai vir agora atrás de mim? Tomara que não. Não, não tá vindo atrás de mim. Bora ir lá na... Na cabine lá do piloto. Da piloto, na verdade. Ih, não é aqui não. Bora, bora. Aqui, 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 aqui. Tá, volta, falta 21 segundos. 20 agora, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Bora, 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 bora. Ih, ela tá vindo, elas tão vindo aqui. Não, não vim aqui. Ah, deve tá atrás daquela, daquela lá no fundo ali. É, tá aqui. Beleza, bora, bora, bora. A porta tá aberta. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Entra, entra. O caramba, entra. Vamos lá, entra. Quando é que vai entrar, caramba? Entra logo. Beleza, tamo aqui. Ok. Beleza, a gente conseguiu escapar. O que que tá acontecendo? Também não sei. É, o mon... Era o monstro de novo. Ok. Por que ele estava nos seguindo? Eles não estavam seguindo vocês. Tava sim, caramba. É... Não entendi. Pode ficar clicando aqui, porque aqui vai aparecer uma arma. É... Eu tô falando alguma coisa, só que eu não sei o que que é. A boa notícia é... Eu não... Hã? Eu sou um agente secreto. Que? Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não tô entendendo aqui. Eu só tô clicando aqui no chão, porque eu sei que vai aparecer uma arma aqui. Eu quero pegar ela. Porque eu sei como que consegue o final bom e o final ruim. E eu tenho que estar com a arma na mão. Porque eu sei as opções. Mas beleza. Não vou ler ali, porque eu não... Com certeza não vou entender absolutamente nada. Mas beleza, bora... A gente precisa pegar. Se a gente não pegar, eu não sei o que que a gente faz. O vídeo não vai ficar legal. Beleza. A gente precisa... É... Ele vai fazer o avião cair. Hã? Como assim? Tá, beleza. Eu preciso ficar clicando aqui, porque essas meninas aí não podem pegar a minha arma. Então bora ficar clicando aqui. Game. Ela falou... Ela falou o jogo. Uau, legal. Bora, 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 bora. Pega, pega, pega. Ô, caramba, por que que tá demorando tanto? Poxa. Solta aí a arma logo. Ai, ai. História, história, história. Nada de arma, né? Ai, pega essa arma. Deixa eu pegar. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Ai, peguei. Pega, pega, pega. Ai, pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Você consegue pegar e atirar? Sim, eu. Claro que eu... Beleza. Peguei. Eu vou fazer isso. É isso aí, ocelote? Bora. Sozinho domingoado. Mas beleza, bora. Beleza. Tá tudo bem agora? Certo. Boa sorte, galera. É isso aí, piloto. Cadê? Piloto. É isso aí, que ele. Bora lá, bora lá, bora lá. Porque eu vou atirar. Tá aqui. Você tá aqui. Você... Tá, ok. Bora atirar em alguém. Peraí, deixa eu ver. Primeiramente... Ih, já tô com arma. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se funciona. É, tá funcionando, galera. O quê? Você está aqui no avião para nos matar. Ok, 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 ok. Olha as meninas ali, elas vão me ver. Eu sou sedutor de monstros. Você está fazendo um... Um... Um erro muito grande. Nós não somos monstros. Pare, pare, pare. Não. Eu vou matar um monstro. Eu... Eu sei qual é o monstro. Tá. Vai na gente. Beleza. Atira, 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 atira. Atira. Atirou? Ai, atirei. É um monstro. Yeah. É um monstro. A gente era um monstro. Ah. O que que é isso? É um monstro. Você não sabia, não? É um mon... Exatamente o que eu falei. É um monstro, senhor presidente. Ok. É... Eles estavam nos caçando. E... É assim, galera. O fim do monstro. Porque... Como eu acho que vocês perceberam... A Airplane 3... E... É... É... E 4... Não sei se o 4 vocês sabem, mas o 3 com certeza... Que... O monstro não aparece. Mas o 4 também. O monstro não aparece. Porque... Esse é o filho do monstro. Ele morreu. Isso é muito assustador. Vamos pra casa. Sim, vamos pra casa. Aí, tá aí o monstro. Ele finalmente foi embora. É... Finalmente. Embora. Ih, ele piscou. Ok. Ok. Airplane 2. Vitória. Yeeey. Beleza. Final bom. Bora lá. É isso aí, galera. A gente finalmente aí conseguiu zerar. Aí o Airplane 2. Então... Vamos lá. Zeramos o 1, 2 e 3. O último que falta... Tá. O último que falta... É Airplane 4. O último voo. Ou seja... Só falta o último Airplane pra gente fechar... Essa... Pequena jornada do Airplane. Com chave de ouro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e... Falar pra eles. E eu tenho uma cauda, tá? Eu tenho uma cauda só pra lembrar. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.